Olá meninos, eu sou a Fran e eu sou a Bel e hoje nós vamos virar gêmeas por um dia Sim, gêmeas por um dia. A gente já é igual né? Igualzinhas. Olha, nós não somos nem irmãs, muito menos gêmeas né gente? É. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. O que vai dar? Mas eu já acho a gente parecida. Ó, eu tenho que fazer o cabelo crescer. Tem que alongar. Ou eu corto, é mais fácil. Ou você corta. Porque eu não tenho pra fazer cabelo crescer, eu tenho que cortar. Tem, põe o mega hair né? Mas não dá pra pôr aqui em casa. É, não dá pra pôr. E a gente nem pode sair. Sim. Então a solução né? Faz um ano que eu cortei meu cabelo gente. Então cabelo, cada uma fica com seu cabelo. É, melhor. E nós vamos fazer maquiagem, roupinha. Então vamos começar? E coisas juntas também. É, vamos começar? Vamos. A gente pode comer alguma coisa juntas igual também. É, só no vídeo né? Não que gêmeas tenham que fazer tudo igual né? É. Mas no vídeo é tudo igual. Então, vamos lá. A gente não usa maquiagem então. É. Eu não uso maquiagem. É, muito menos eu. Eu uso. Sabe o que eu uso né? Então aqui. É, protetor solar e só. E às vezes esse lapidinho aqui na linha d'água e um batom só. Né Bela? É, e eu não faço nada gente. Mas vamos fazer. É porque eu não gosto de muita maquiagem gente. Só um batomzinho. Mas hoje nós somos gêmeas e hoje nós vamos passar. Né Bela? Ah, vamos. Esse pingo? Gente, eu só faço tipo um... Lip tint? É. Tá, eu não tô enxergando não nessa câmera. Hein Bela? Nem eu. Sem óculos gente. Não. Vai ficar toda borrada, Nina. Não mãe, vai ter que passar tudo bem. Vai ter muita câmera borrada. Não? Não. Tá certo? Aham, vai espalhando lá. Tá borrada aqui ó. Jesus, essa luz da câmera aqui. Não dá pra gente enxergar. Você tá enxergando Bela? Não. É porque tá solo gente. Cheio de perfume aqui. Eu não sei o que que foi isso. Botar um perfume dentro desse quarto que nós entramos aqui. Acho que foi a produção. Será que não fica cheiroso pra gente? Aham. Ah, que fofo. Que fofo né? Agora é o que? Agora é um pouquinho disso aqui pra tirar o brilho. Opa. Opa. Quer passar primeiro? Aham. Não é brilho. É. Qual é aquele meme? É... Não é. Você tem óleo. Eu tenho brilho. 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 Brilho natural. Né, Bel? Blit. Sim. Oi. Não é brilho. Não é brilho. Não é brilho. Mãe, metade foi pro chão e metade foi pro chão. É gente, o chão tá cheio de pó lá. Tá fazendo grafinha assim pro vídeo? É. Pronto. Agora... Bem básico mesmo. É. Porque nós somos básicas né, Bel? Fazer amor. Bel, você não... Ah, você não passou rímel. Quer passar o rímel? Tá. Vamos ver. Gente, o meu chile é grande mãe? Acho... É. Ai meu Deus. Vamos ver. Por que que todo mundo pra passar rímel tem que fazer essa boca assim ó? Né? Ficou bom? Nossa. Passa mais um pouquinho. Tá lindo. Eu vou passar um pouquinho de blush enquanto isso. Aí, já usando a mesmíssima maquiagem, já fica parecida né, Bel? É. Mesmo a make? Brush. Vamos passar um pouquinho de blush. Cadê o bruxo? Cadê o bruxo? Tudo rosa. Né? Você não pode fazer nada de embalagens diferentes, azul, verde, só rosa. Minha mãe ama rosa. Eu vou passar ali no espelho do banheiro e eu já volto. Tô com medo de ficar esse dentro do meu olho. Ai meu Deus. Calma aí. Ficou bom? Ficou. Voltei. Pronto. Agora um batom e acabou. Bô. Básicas. Básicas. Cadê? Qual você quer, Bel? Vamos passar qual? Tem que ser igual. Vamos passar o lip tint primeiro e depois o gloss. O que? Leva aquele lápis assim lá. Gente, antigamente eu ficava, eu sentia cosquinha passando lip tint. Você também mãe? Você também mãe? Vamos pegar aqui do outro. Lip tint é muito bonitinho né? Sim gente, é muito, parece que é cor da pé, tipo é da boca mesmo, sabe? E eu sentia muito, nossa, pega o lip tint e passa aqui. Dá muita cosquinha, gente. Não sei se sou só eu. Aqui, velho. No olho. No olho. Ai meu Deus. Dentro do olho. Cadê o lip tint? Ai meu Deus. Como é isso mãe? Na linha da água só. Pra ficar com o olho maior. Pra ficar com o olho maior. Linha de água. Essa água? Assim? Aí. Não. Aqui ó. Abre o olho, olha pra cima. Ai meu Deus. Agora olha os seus dois olhos ali pra ver como que esse aqui parece tá maior. Olha lá. Não parece? Não parece? Não parece? Não. Ah, vou passar no outro. Pronto. Já tá bom. Sim. Ah, o gloss. Cadê? Vamos, eu vou passar esse clarinho. Eu gosto de gloss, gente. Fica lindo, velho. Uma hora depois. Não levamos nem 10 minutos. Agora a gente vai colocar a roupa. Sim. Qual roupa? Uma camiseta igual. Uma camiseta igual. Sim. Então um, dois, três e... Olha gente. Eu tô achando gente. Eu tô achando gente parecida. Se fosse o cabelo, o mesmo cabelo. Com licença. A gente ia ficar... junto com o rosto. Junto com o rosto. Assim ó. Viu iguais? Gente, temos tiara iguais. Também. E eu não passei gloss. Ahhhh. Qual você passou? O mais claro é... Gente, é uma tiarinha meio doida. Hum? Coitada da tiara. E vamos tirar uma foto né, Bel? Sim. Olha gente, estamos iguaisinhas, Bel. Agora nós vamos tirar uma foto. Vamos pedir a produção para tirar a sua foto? Vamos tirar selfie. Tá. Selfie. Mas tem que ser com a mesma pose. Tá. É, vamos tirar uma selfie e uma de corpo inteiro. Tchim tchim. Agora nós vamos beber suco semi-rosa. Porque a gente não achou suco rosa. Então... O rosa acabou. O rosinha que a gente queria né. Mas tá bom. Mas vai ser roxo. Vamos com classe. Mãe. Ai, tá no gato e meio. Vamos trocar de blusa? Vamos trocar de blusa e fazer um novo look. Eu tava pensando gente, da gente fazer uma trancinha assim, pequena, que é bem bonitinho. A gente pode ser um look mais, sabe, descuadinho. Esse foi mais patricinha. Tá. Então... A gente põe umas pulseiras também. Sim. No já. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Então... É a mesma blusa, só que a cor é diferente. Essa é branca e essa é preta, mas o negócio é vermelho também. E é igual e é bem bonita. E a pulseirinha. Cadê a pulseirinha? A pulseirinha? Ah, sim, pulseirinha. Que linda, né, Bel? Ah. Pode colocar a rosa escura. Achei igual, gente. Olha. É muito linda. Tá mostrando o lado certo? Tá. E se eu tivesse irmã gêmea, eu usaria. Ainda tem uma pra menina, ó. É. As três. Sim. Você pode usar com a amiga, com irmã, com irmã gêmea, com prima. Ó, uma foto assim. Ah! Nossa! Tem uma foto muito boa. É? Assim, ó. Foi agora assim, ó. Aqui. Não, beija aqui. Ah. Mas aí ninguém tá vendo a nossa roupa. Ó, foi aqui. Ah. Fecha a mão. Fechei. Agora beija a minha mão. Tá. E eu beijo a sua. Assim, ó. Lindo, né? Fica lindo, é. Vamos tirar uma foto assim depois. Aham. A gente vai postar lá no Instagram. Que é FranUnderLineBelUnderLineNinoUnderLineOficial. E de cabelo preso? Trancinha só. Tá. Que tal? Mas vamos colocar assim. Só. Assim, ó. Pra trás, assim. Rapidinho. Pra ver como a gente fica. Lindo. Eu acho que fica bem parecido. Eu não uso muita água de cabelo, gente. Nem a mãe. Aí a trancinha. Ah, sim. Você vai fazer em mim ou eu? Eu não sei fazer. Deixa eu tentar. Vamos fazer e daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer um, dois, três. Vamos pôr a mão na câmera e voltar? Tá. Olha as trancinhas iguais. Muito fofo, né? Trancinha. Sim. Eu amei. Ah, eu também. Então agora a gente vai tirar mais uma foto, né, Bel? Sim. E foi isso, Gênesis. Sim, é muito legal ser gêmea, gente. Sim. Olha, resultado final. Ficamos parecidas? Se ficou parecidas. Se ficou parecidas, já dá o like. Acho que ficou, né? Acho que merece. Aham. Foi uma produção bem básica, mas que a gente já é parecida também. É. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e... Vamos dar tchau igual. Ah, sim. Vê se tá igual. Olha pra câmera. Tá igual? Tá igual. Então ponte pra foto. Três, dois, um e... Vai, segura aqui em cima. É. Não tá dando pra ver a blusa. Sim. Tchau, tchau. Oi. Mas aí como eu vou botar você aqui? Ai, dá a mão aqui. Ai, meu Deus. Ajuda, Bel. Ai, meu Deus. Agora é eu Duas não dá Tchau